Eu entrei no meu tempo, Senhor. Eu entrei no meu tempo, Senhor. Jesus, quero ao Teus pés explicar. Olhar Tua face, que glória pra mim Beijar nos Teus pés esse poder de paz Te serve de amor, com toda minha alma Que glória não fica, para mim será Com milhões de anjos, quem é que não for? Se isso é sonho, não quero acordar Jesus, eu te peço, me deixe aqui Só para te louvar Meu Deus, eu te peço, me deixe aqui 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 Olhar Tua face, que glória pra mim Beijar nos Teus pés esse poder de falar Dizendo que te amo, com toda minha alma Que glória não fica, para mim será Com milhões de anjos, quem é que não for? Se isso é sonho, não quero acordar Jesus, eu te peço, me deixe aqui Só para te louvar Meu Deus, eu te peço, me deixe aqui Senhor, eu te peço, me deixe aqui Oh, eu quero te louvar Jesus, Senhor, Jesus Aleluia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia